Salve, salve galera mito! Estamos aqui com mais um episódio da Saga MyClub no canal. Vamos hoje aí pra um jogo pessoal, partida única hoje. E vamos tentar aí manter a sequência de vitórias pessoal. Pra quem tá aí, deixa aquele like, compartilha com a galera, se inscreva por aqui e tira a mão da pinguela aí pra mandar o seu comentário também. Muito legal aí quando a galera interage nos vídeos. E o pessoal vai dando também os pitacos aí no meu time aí, quem que deve jogar, quem que deve sair. E eu já achei meu adversário aqui, vamos lá velho. Então vamos lá pessoal, 5 jogos sem derrota aí. 5 não né, são 6 jogos já sem derrota. E 3 vitórias seguidas. O nosso time teve uma pequena, algumas pequenas mudanças tá pessoal. Primeiramente voltou ali na lateral o Visca né, fazia tempo que não jogava. Coutinho agora de titular, acabou o contrato do Harit. Messi saiu, vai entrar de bala né, acabou também o contrato do Messi. E ali no ataque, Mbappé de volta ao time também. O pessoal pediu muito aí a volta do Mbappé, tá aí ele. E na dupla de zaga ali, The Light e também o Varane pessoal. Vamos lá então pra partida aqui, ver o que que dá pra fazer. Espero que eu consiga manter minha sequência aqui né. O time me parece que tá melhorando agora né. Depois de uma fase, acho que de 5, 4, 5 jogos sem vitória. Nosso time começou a se achar outra vez. E eu nem comemoro muito tá, porque o Marquinhos é tão estranho que daqui a pouco eu começo a perder tudo de novo né. Mas vamos lá. Aprenda aqui o time do Corinthians. E já começa a treta. Vamos que vamos. Eu tinha dito aí no episódio anterior que o Felipe Melo ia entrar, mas o contrato do Rodri ainda não acabou pessoal. Me confundi. Não acabou ainda não. Assim que acabar, o Felipe Melo volta ele pro time. Olha o Ronaldinho fazendo a jogada. Já travou na zaga ali, Rodri. Coutinho né, voltando aqui pro time. Eu tenho o Coutinho já há muito tempo. Só que como a minha estratégia aqui ela não tem... Olha a jogada do Ronaldinho. Ai caramba. Vai, vai. Roubei a bola ali. Porra, tocou errado. Como a minha estratégia aqui não tem meia atacante, eu... Geralmente fico encostado né, esses jogadores no meu time né. E eu não uso muito né. Então eu tenho vários meia atacante muito bons no time que eu não uso. Mas eu coloquei lá um preparador de posição no Coutinho e transformei ele também em meia de ligação. E agora eu vou usar ele também pessoal. Vai ficar no time aí por um tempo aí. Vamos ver se ele melhora, se ele joga bem nessa função. Olha ele aí. Já pega ali o Coutinho, toca no Mbappé. Tentei o passe. Outro que voltou depois de um tempo aí foi o Visca né. O Visca tava lá naquele time secundário. Lá no começo da série né, que eu jogava com dois times. O 4-3-3 e o 4-4-2. O Visca era titular do 4... Ai caramba. Tentei jogar dele. Ele era titular do time 4-4-2 que acabou né. Aquele time acabou. Era uma tática do... Do Fernando Santos. Que não tava dando muito certo né. Eu não... Não sei galera. Eu não gosto muito de time com linha de defensiva alta. Então... Eu nunca consegui me adaptar muito bem àquela estratégia não. Olha a travada por aqui. Apesar de enfrentar muitos caras... Ah mano, olha a minha zaga velha. Pelo amor de Deus cara. Porra, o cara fez a jogada rápida ali. Minha zaga parou meu. Sobrou sozinho cara. Pô, a zaga congelou galera. Pô, mas que merda. Deu um bug. Ele sei lá. Olha isso. Olha. Ah, tenha santa paciência mano. Ai, ai. Tomei um gol na malandragem aqui velho. Putz. Vou ter que virar o jogo agora pra manter a sequência. Ai, vamos lá. Olha o de bala aí. Grande de bala. Substituindo o Messi de bala né. O canhoto por canhoto né. Galera. É um de bala. Um jogador muito bom. Olha o chute. A defesa do gol. Eu já vi tudo nesse jogo. Vamos lá. Sai tocando ali o Gerard. Então aquele time lá do 4-4-2. Ele acabou. E muitos jogadores que jogavam nele. Ficaram fora né. Do 4-3-3 aqui. E o Visca tava lá encostado né. E joga muito. Joga muito do lateral. É um jogador também adaptado. Essa função do lateral direito. Eu adaptei com o preparador de posição. Que nem eu fiz com o Coutinho galera. Joga muito bem. Vem no passe por aqui. Olha a jogada. Coutinho. Tenta. Eu não sei se vai dar certo né. Mas preciso testar ele nessa função aí. Olha o Rodri. Tava esperto. Olha o Rodri. Toca no de bala. Ai. Tentei o passe. Ele não deu. Tá jogando ali o Neto. Isso mano. O cara errou. Lá vem o ali o de bala. Tocou de volta o Mbappé. Tocou no de bala o Mbappé. Não. Defendeu ele o goleiro. O de bala tem um R2. Cabuloso velho. Mas não conseguiu fazer o gol. Tem que virar o jogo aqui. O Zaragoza. E vamos lá. De bala. Primeira jogada o Mbappé. Linda jogada do Mbappé. Que foot rock filhão. Vamos lá velho. Um a um. Empata o jogo. Mbappé. Que jogada hein. No corpo velho. Vamos lá. Essa girada aí pessoal. Tem que ter meio que um. Tem que ter meio que um sangue frio ali. De você não correr. Se você correr você perde a bola. É uma giradinha muito boa ali. Só com o botão de andar né. Você faz isso. Aliás. Sem apertar nada né. Porque ele vai andando. Você dá um toquinho na corrida pra dominar. E faz o giro no zagueiro. Não é toda vez que vai dar certo. Mas se o jogador tiver bem evoluído aí no MyClub. O Mbappé fez bem ali o giro no zagueiro. E vamos que vamos. Essa jogadinha eu uso muito offline. E deu certo né. Dá certo. Tem muita gente. É engraçado isso né pessoal. Tem gente que. Tem preconceito com o jogo offline né. É meio triste ver isso. Mas dentro da própria comunidade do PES. Você fala que você joga offline. E tem nego que já pensa né. Que trouxa. Joga offline. Mas cara. Você aprende tanta coisa offline. Porque é um jogo bem mais calibrado offline né. Em termos de. Em termos de condição de bola. Toque de bola. Você não tem delay né. Então. Melhora tudo né. Tem um handicap doido também. Mas geralmente funciona. É. As coisas. Não atrasam pra acontecer. Então. É. Com isso. Você acaba aprendendo muito também. Como jogar com o jogador né. Porque você tem ali na tua mão. O jogador. Sem interferências né. Sem muitas interferências né. Então não tem aquele lag. Pra atrapalhar. Não tem aquele lag. Pra atrapalhar uma tabela. Um passo em profundidade. O lag. Ele atrapalha muito. Então. Você acaba. Conhecendo bem melhor. O teu jogador offline. Do que online né. É. E muitas vezes. O cara no jogo online. Ele nem arriscaria. Uma jogada dessa que eu fiz. Por achar que não ia dar certo. Por achar que. O online não dá certo. Esse tipo de lance. Por causa do lag e tudo mais. Mas se você pega uma partida online. Que tá rodando liso né. Você. Te abre um leque. Muito grande de jogadas. Com os jogadores aí né. Eu sempre usei o modo offline. Pra treinar. Nunca tive problema com isso não. E vamos lá. Olha a jogada aí do Ronaldinho. Já empata o jogo aqui. O Zaragoza. Tem muito chão pela frente. Ainda pra tentar buscar. Tática também né. Uma coisa muito boa. Pra. Modo offline. É muito bom. Pra você estudar tática. Posicionamento do jogador. Tudo. 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 Eu acho que. O cara que só testa tudo online. Ele não tá. Aproveitando as coisas muito bem não. Porque online. Você tem ali muitos problemas né. É mentalidade de jogador. Se pega um legueiro. Por exemplo. Já não rende tudo do jeito que era pra ser. Olha a jogada ali. Do de bola. Porra de bala. Na cara do gol. Então. O ideal. O que que é né. É você. Testar tudo offline né. Conhecer bem os jogadores. O seu time. A sua tática. Testa tudo bem. E aí. Você adapta ela pro online né. Aí sim né. Lógico. Tem coisa offline. Que não dá certo online. Tem coisa online. Que não dá certo offline. Então. Tem que adaptar né pessoal. É lógico. Mas você fica. Eu na minha opinião. Você fica bem mais completo. Dominando os dois lados. Olha a jogada. Ficou com ele. Porra. Cita. 2 a 1. Vira o jogo. Epa. Bem diabrado velho. 2 a 1 de virada. Belo passe ali. Já entrou voando. Pra driblar o goleiro. Fazer o gol. Aê mano. Vamos lá. O bicho tá jogando hein. Já rouba mais uma bola ali. Mbappé. Já toca não de bala. Vamos lá. Toca a bola. Não percam aí também. O próximo episódio. Viu pessoal. O próximo episódio promete. É porque nós vamos ter Copa do MyClub. E aquela Copa que tem que ganhar 3 jogos seguidos né. Então o próximo episódio aí promete fortes emoções. É por isso que esse episódio aqui só tem um jogo. Porque no próximo eu já quero. Pelo menos tentar fazer. Quartas e semifinais nele né. Eu tô sendo bem otimista né. Quem garanta que eu vou ganhar tudo né. Mas tudo bem. Tá no planejamento ganhar tudo de primeira né pessoal. Vamos lá. Mas também se perder vai com a derrota mesmo. Olha a jogada tudo errada ali. Vem pra cima ali o Messi. A marcação. Otamendi pra roubar a bola. Coutinho. Ai mano. O cara deu uma falta ali. Mas o Mbappé tava sobrando de novo ali. Saindo da zaga. Vamos lá. Varane. Tento o toque ali. Toque errado velho. Zonzi. Otamendi. Vem no passo. Olha o Ronaldinho. Demorou pra dominar. Olha o passo. Ainda bem. Olha a cobertura do Visca aí galera. Joga muito. Jogador muito inteligente. O Visca. Olha o Neuer fazendo alegria. Vamos lá. Não mata os caras do coração não. Pelo amor de Deus. O jogador ali do Zaragoza trombaram os jogadores. De virada hein. Olha. Vamos chegando a quatro vitórias seguidas hein pessoal. Será que dá pra chegar na quinta vitória seguida? No próximo episódio? Eu não sei. Vamos ver. É. Eu tenho até calafrio com essas copinhas. Porque não tem limitação de time nelas né. Então você cai pra enfrentar os caras muito bombados nelas. E aí você senta no Kibe e rebola. Vamos lá. Mas vamos que vamos né. Vou encarar aqui com o nosso time. O time tá jogando bem. E vem o Visca. Toca no Rodri. Eu passo de novo. Não deu certo. Vai fazendo ali a cobertura o Otamendi. Tocou pro Neuer. Vamos lá. O Otamendi tá jogando bem agora pessoal. Jogando pelos lados do campo ali. É... Mas mesmo assim não ficará no time. Passei muito nervoso já com o Otamendi. Um jogador meio de churrasco né. Na marcação ele perde muito no corpo a corpo. Deixa eu mudar aqui pessoal. Vamos lá. Chambinho. E pianite pro time. Vamos dar uma reforçada aqui no meio campo. O meio campo do cara. É um pouquinho rápido. Ali tá sobrecarregando o meu. Vem no passeio de bala. Vamos lá. Já toca a bola ali com o Chamberlain. Bela jogada ali do Chamberlain. Já vem pra cima o de bala na jogada. Tocou. Chamberlain. Nossa velho. Brincadeira. O jogador sozinho aqui no meio da área. E ele erra o passe. Porra cara. Atirado aqui da zaga. Vamos lá. De virada o Zaragoza se virando aqui. Boa jogada do de bala. Também não passa ali a jogada. Vai. Segura e acabou. 2x1 pessoal. De virada hein. Que beleza. O time tá jogando muito bem agora. É. Nós vamos chegar forte aí pra essa copinha do MyClub. E vamos ver se a gente consegue fazer um papel que presta. Eu só tomei esse gol aí. porque realmente a zaga moscou ali né. Abriu um rombo ali atrás e vacilou muito ali né. Eu acho que isso até é um bug. Sei lá. Uma distração que você não tem como evitar né. Na tua zaga. Quando o cara vai bater rápido ali a falta. Não tem muito o que fazer. Tanto é que o cara só deu um chute a gol e fez o gol. Vamos ver a nossa pontuação aí pra quanto subiu. Já agradeço a todo mundo que assistiu. 758. Tamo junto galera. Tamo indo bem. E até a próxima. Valeu. Vida longa. O Fute Rock. Zaragoza. Fumegante aqui no MyClub. Vamos longe hein. Fui.